Afinal, o que é Deus Ex Máquina? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje venho falar sobre um recurso muito legal utilizado na literatura e no cinema que se chama Deus Ex Máquina. Mas o que raios é Deus Ex Máquina? É uma expressão grega que significa Deus surgido da máquina. E se refere a uma solução inesperada, surpreendente e até um pouco improvável. No teatro grego, às vezes acontecia algo com os personagens, um problema que eles estavam metidos que não teria solução. Então eles simplesmente pegavam numa máquina e colocavam um personagem, um Deus, descendo assim que magicamente resolvia o problema do personagem principal ou coadjuvante. Isso é usado até hoje. Lembra no final de Toy Story 3 que os brinquedos estão lá dando as mãos, eles estão indo pra um incinerador e eles vão ser mortos e queimados e aí todo mundo fica chocado. E a gente tem certeza absoluta que eles iam morrer porque não tinha nenhum jeito de sair daquela situação. E do nada vem uma garra e aqueles ETzinhos lá salvam eles. E a gente fica assim, feliz que eles foram salvos, mas a gente fica com um sentimento meio tipo... Cara, tipo assim, isso nunca aconteceria na vida real. Se bem que brinquedos falando não aconteceria na vida real também. Ou por exemplo, no final de Harry Potter e a Câmara Secreta, eles estão lá lutando com a cobra, etc. E do nada chega a Fênix, que eu esqueci o nome. Poser. E ela chega e tipo, coloca o chapéu e aí ele tira a espada e aí consegue derrotar a cobra gigante, o basilisco. Isso tudo são Deus Ex Machinas. Porque é uma solução improvável pra um problema impossível. Ou seja, Deus Ex Machina se refere a um personagem, um evento, um objeto inesperado que acontece no meio de uma cena e salva o personagem de um problema aparentemente insolúvel. Ou seja, é o temporal que faz o mocinho e a mocinha ficarem dentro de casa e se apaixonarem. Ou é aquele vilão que se distrai enquanto vai matar o mocinho e aí o mocinho consegue pegar uma arma e matar o vilão. Ou é aquela cura surpreendente do nada, de uma doença super que tá matando todo mundo. Isso tudo são artifícios do autor, ou do diretor, ou do roteirista, etc. Pra conseguir colocar uma solução pra aquele negócio. Porque, gente, eu sou escritora e eu sei que às vezes tem umas coisas que você fala, como é que eu vou tirar meu personagem daí? Porque não dá. Você consegue reconhecer um Deus Ex Machina quando você fica com aquela sensação de trapaça. Saca? Tipo assim, até parece que isso aconteceu na vida real. Ou tipo, ah, nossa, que coincidência, né? Sai a solução brota da terra. E é um recurso, assim, que é muito usado. É uma coisa normal, mesmo se a gente não percebe, a gente já se deparou com Deus Ex Machina. Só que o problema é que se é usado muitas vezes em só uma obra, a gente fica com aquela sensação, assim, péssima. Compromete a verossimilhança, entendeu? E isso é muito, muito ruim. E por isso que os autores e os responsáveis pelas obras têm que ficar de olho pra não abusar do Deus Ex Machina. Então, escritores que estão aí fora assistindo, escritores de fanfics, etc. Use o menor tipo, o menor número de Deus Ex Machina possíveis. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo super rapidinho, só explicando essa curiosidade pra vocês. Se vocês quiserem que eu explique mais expressões de literatura ou de cinema, escrevam aqui nos comentários também. E se você lembra de alguma cena que teve um Deus Ex Machina, comentem também que vai ser muito legal a gente falar Ah, teve naquele livro, aquele negócio, oh meu Deus. Cliquem em gostei se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, favoritem que vai me ajudar muito, muito, muito. E muitos, muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau.